Olá, sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira, início de semana, que a gente está com um programa super bacana para você, então não sai daí! E agora a minha super convidada, que está aqui toda semana, nem é mais convidada não, é Graça? Acho que eu já sou da casa, né? Já é da casa, né? E a santaninha é tanta, gente, que nós viemos assim nas mesmas tonalidades. E não foi convidada. Não foi convidada. Graça, me diz uma coisa, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre papéis de parede, mas não é aquele papel que nós estamos acostumados, tá? Aquele papel que a gente usa em sala de estar, de jantar e em lavabo. Hoje nós vamos falar de um papel diferenciado, que é um papel de parede para a área úmida. Ai, que máximo! Diferente, né, Carmen? Então ele pode ir para a cozinha? Sim, ele pode. Isso é maravilhoso, porque as vizinhas hoje já viraram quase que salas de visita, não é Graça? Verdade, esse ponto que tu fala, acho que é muito interessante, porque a cozinha, ela está integrada com a casa. A cozinha faz parte, né, da casa. Hoje o conceito da planta livre, de ter um único espaço onde tu possa reunir, receber, e a cozinha, ela faz parte, né, dessa decoração. Não, e as pessoas até gostam de se reunir em volta de um fogão, para preparar juntos, quando existe assim, intimidade. Então nada com a cozinha estar aconchegante, não é? E tu sabe, Graça, que quem está nos assistindo lá no litoral, que está aproveitando as suas férias, também já pode organizar suas reforminhas para começar o ano com tudo em cima, não é? Ah, é verdade. E esse papel que eu estou trazendo, Carmen, é uma super novidade, a gente vai ver nas imagens que vai passar, enquanto a gente vai falando, vai passando as imagens. É um papel, eles chamam de papel de vinílico, tá? Só que ele recebe várias camadas de papel, e a última camada é uma proteção de vinílico. Então, quem já conhece o famoso piso vinílico, sabe que o piso vinílico é um piso apropriado para a área lúmida. Tipo resistente, não é? Sim, tu pode usar no banheiro, tu pode usar em cozinha. Tá, mas esse papel também dá para usar no banheiro? Aí eu vou explicar, tá? O aconselhado, esse papel, o aconselhado é não usar no banheiro. Por quê? O banheiro ainda nós temos todo aquele problema da umidade e do vapor do chuveiro muito quente. É verdade. Então, qualquer papel que tu for colocar ali, ele vai descolar. Não é aconselhado, mas é aconselhado para a cozinha. Porque a cozinha, tu não tem, né, Carmen, o vapor do banheiro. Então, tem N tonalidades e N texturas desse papel. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Ele vem com a mesma variedade de padronagens do papel normal? A mesma variedade. A mesma variedade, inclusive, ele tem tamanhos um pouquinho diferenciados, né? Que nós estamos acostumados a trabalhar com aquela largura de 57. Ele tem uma padronagem um pouquinho diferente, porque ele é um papel vinílico, então ele é um papel mais grosso. Ele pode imitar, Carmen, assim, ó, pedra, ele imita cerâmica, ele imita textura, imita madeira. Ele é super diferente. Conforme a gente vai ver nas imagens, ele é bem diferenciado. E a colocação é a mesma de um papel de parede normal? A colocação é a mesma, só que a cola é diferente. Ah, sim, porque aquele papel normal que a gente coloca é a cola branca, né? É a cola branca. Esse não, esse tem que ser uma cola sintética, tá? É uma cola diferente, mas é um instalador, né? Procure um arquiteto. Com certeza. Doa dica, tá? Procure um... Eu dou a dica. É, aqui estou à disposição, tá, pessoal? Procure um bom arquiteto, porque o arquiteto, ele tem todos os seus fornecedores, os seus parceiros. Até porque é um papel que você vai pagar um preço um pouquinho mais elevado. Ele é um preço maior do que o papel normal. Não, aí é que tá. Um rolo bom de papel de parede, Carmen. Vamos falar dos papéis italianos, né? Que eu sou apaixonada, até porque os papéis italianos têm toda uma qualidade. Não que os nacionais não sejam, tá? É que a gente é uma coisa de trabalhar com o italiano porque tem uma variedade maior de texturas, de desenhos. Em torno, mais ou menos, de 400 a 600 reais no rolo. Então, tu imagina que tu tem uma cozinha, uma parede grande. Tá. E tu vai colocar um revestimento. E tu já tem um azulejo naquela parede. Olha o custo que tu vai ter de tirar aquele azulejo. E colocar o revestimento. E colocar o revestimento. O custo é alto, não é só o custo do material como do de obra. Só que nós temos que tomar um certo cuidado. Por isso que eu comento sempre de ter um profissional acompanhando qualquer reforma e qualquer obra de design de interiores e de arquitetura de interiores. Tu tem um azulejo. O que nós aconselhamos? Passar uma camada de massa acrílica. Para alisar. Para tirar todos os rejuntes, a marcação do azulejo. Porque não adianta tu investir num papel super sofisticado, bonito. Com certeza. E aplicar em cima daquele azulejo. Vai ficar todo marcado. Claro. E o resultado não vai ser interessante. Nem vai ser o resultado que o cliente vai esperar. Então, um aconselhado é passar uma mão de massa acrílica e colocar esse papel. E mais uma dica que eu dou, assim, que se tu quiser que o papel dure mais, né? A vida útil de um papel, é até interessante falar isso, que a vida útil de um papel de parede normal, pessoal, é de 10 a 15 anos. Se tu faz toda uma doteção correta. Sim. Esse papel de parede, por ele ser vinílico, ele tem uma vida útil aí, mais ou menos, em torno de 6 a 8 anos, tá? Ele é um pouquinho... Sim, quando tu vai fazer uma pintura numa casa... É mais ou menos nesse período, né? Eu acho que é até menos tempo, não é? Sim, geralmente a pessoa pinta de 3 em 3 anos. Claro. Se tu quer ter uma casa sempre impecável. Sempre impecável. Bonitinha, né? Mas outra dica bem bacana, o que dá pra fazer com esse papel. Tu aplica o papel, e se tu quiser que esse papel dure mais de 6 anos, uma dica legal é colocar um tampo de vidro transparente na frente. Então, olha o efeito que vai dar. Imagina que tu pague aí, porque papéis eu dei a média de valores de 400, mas o papel ele vai de 400 até 3 mil, tá, pessoal? Só pra gente ter uma ideia. Claro. Depende tudo do papel e do tipo de papel. Mas imagina tu escolher um papel caro, bonito, que é um papel que tu amou. E tu queres que esse papel permaneça, que essa decoração, né? Que esse revestimento permaneça por muito tempo. Então, coloca um vidro por cima, ainda mais na área molhada, que é a área úmida de cozinha. Porque geralmente a gente usa... Mas necessariamente não precisa do vidro. Não precisa. Ele sozinho, ele já é de vinílico, né? Ele já recebe essa última acabada. De graça, uma coisa que é interessante, não é? É que o papel de parede, ele é um grande recurso pra tu não precisar fazer muita obra e mudar a decoração completamente. Porque ele dá outra cara, não é? Ah, sim. É um investimento... Eu sempre digo pro meu cliente, né? Que é mudar sem ter transtone, sem ter sujeira, sem ter sujeira na obra. Sem ter quebradeira, nada. Sim. Coloca um papel de parede. Claro. Lixa uma parede, se ela tá imperfeita. Lixa e coloca o papel. A colocação é rápida. A colocação, gente, assim, ó. Eu digo pra vocês, em uma manhã, tá pronto. Porque é muito rápido. E o custo não é caro. Porque geralmente o instalador cobra por metrado. Sim, e se tu vai fazer, vai ver quanto que tu gastaria pra contratar um empreiteiro, fazer o que tem que fazer, mudar tudo, pintar, e quantos tu gastaria no papel e só na colocação de um meio-turro... É muito rápido. E outra coisa, o instalador cobra por rolo. Quanto mais rolos, uma dica que eu dou, quanto mais rolos você contratar um instalador pra aplicar, mais barato fica. Claro. Então é bem legal. Então aproveitem, façam uso do papel de parede, porque o papel de parede é rápido. Enjoou, vai lá e retira. É muito fácil. É muito fácil a retirada de um papel de parede. Às vezes as pessoas acham que é difícil. Sim, e falando ainda em papel de parede, tu falasse desse pra área molhada, que é uma super novidade, que a gente nem sabia que existia, mas o papel de parede também pode ser usado num lavabo, num hall de entrada, numa parede que tu queira destacar, numa parede atrás da cama. Só pra dar um destaque especial, não precisa ser todas as paredes da casa. Tem muita coisa, pode usar papel de parede até na marcenaria. Se tu queres, olha, eu até fiz um projeto bem bacana, uma porta de roupeiro, uma porta, a cliente tinha um guarda-roupa muito antigo, mas era uma madeira muito boa e ela não queria se desfazer, só que ela queria fazer uma consultoria. Vamos, então, dar um visual novo pra esse dormitório. O que nós fizemos? Aplicamos o papel de parede na porta e colocamos essa camada de vidro nas portas de correda e entrou o trabalho de marcenaria, porque tem que entrar o trabalho do marceneiro, porque pra colocar esse vidro numa porta, do roupeiro, ele tem que fazer todo um perfil em alumínio, pro vidro ficar bem fixo e ficar seguro. E ficou super bonito, Carmen. Sim, e voltando a falar do papel esprarante úmido, que é o papel vinílico, tá? Pessoal, não esqueçam, quando vocês forem procurar papel de parede pra cozinha, lembrem de pedir um papel vinílico. Existe em todas as lojas ou são algumas lojas que são especializadas? Não, tem algumas lojas especializadas, nem todas trabalham, até porque é uma novidade. Então, nós temos isso, se o pessoal quiser, manda um, tem os nossos contatos, um e-mail que nós passamos o... não custa, né, Carmen, a gente passar o endereço, indicar as lojas boas que trabalham bem. Eu acho que isso é uma informação muito válida pra quem tá fazendo a sua reforma, comprou o seu imóvel, mas contrate um profissional. Acho que vamos ver um papel de parede aqui no nosso estúdio a partir de março. Falar, né, Carmen, da limpeza, né, desse papel. Pois é, como é que é essa manutenção? Isso, a limpeza desse papel é muito simples, tá? Papel normal, nós estamos acostumados a passar um pano úmido com detergente no normal, esse não, esse é somente um pano úmido, não pode ter nada de detergente. Então, nem aqueles multiuso, nada? Nada, só um pano úmido, porque ele tem essa camada de vinílico. Mas se tu vieres com qualquer produto químico, tu pode manchar o papel. Então é muito mais fácil, então, manutenção somente um pano úmido. Adorei a ideia. E papel de parede em tudo agora, né? Papel de parede na cozinha, papel de parede na lavanderia, papel de parede em tudo assim onde vocês imaginarem. Só não coloquem no banheiro em função do vapor do chuveiro. Não indicamos. É isso aí. A Graça é minha, a arquiteta pode ser sua também. Chame a Graça, dê aquele up na sua casa, porque afinal a casa é o nosso tesouro maior, não é a Graça? É o que eu falo para os meus clientes, né? Eu até costumo falar, a casa tem a nossa alma. É isso aí. Depende de como que está a tua alma, né? E então, vamos deixar essa alma bem bonita quando as pessoas chegarem e olharem. Nossa, como eu gostaria de ter uma casa assim. É isso aí. Semana que vem é claro que ela está aqui conosco. Obrigada por hoje, Graça. Obrigada. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. E aí E aí Hora da nossa fonoaudióloga, Maria Adelaide Negri. Posso chamar de nossa já, né? É nossa, gente? Gente, hoje a Maria Adelaide está trazendo um assunto que eu achei bárbaro. Você sabia que a gente tem um músculo aqui, um músculo que segura toda a nossa face, praticamente, praticamente, que se chama bucinador, é isso? Bucinador. Ele segura a nossa face pra não cair, não é? Ele é um músculo que fica transversal aqui na face. Ele não deixa a nossa face cair, mas ele não é o único responsável. O programa vai mostrar que nós temos muitos músculos elevadores da face. Mas ele é um que tu trabalhando com ele, ele segura. Ele segura. Ele eleva a face. Ele não deixa a face, essa parte aqui cair. Porque ele segura aqui. Mas nós temos vários músculos elevadores e todos precisam ser trabalhados pra que a nossa mímica, que é onde nós expressamos a nossa emoção, ela consiga ser verdadeira. A gente consiga passar toda a nossa emoção e aí rejuvenescer. Mas isso é maravilhoso, não é, gente? E a Maria Adelaide estava me falando que a gente exercitando esse músculo, tu exercita muitos outros, não é? A Maria Adelaide, conforme vocês estão vendo no filmezinho que está passando, no momento que exercita esse aqui, tu já está exercitando o nariz. Exatamente. E são os músculos elevadores. Por isso que é tão importante que quando a gente quer dar um ar de ovial, um ar de alegria, a gente trabalhe também os músculos elevadores da face. Mas quantas vezes a gente vai fazer assim, ó, tratamentos invasivos? Eu não faço porque eu tenho medo de fazer tratamentos invasivos e eu acho, mas muitas pessoas se arriscam, fazem pra dar aquela levantadinha básica, não é? E a gente podendo fazer só com exercício, tem melhorado. Quando você levanta, você não trata a flacidez. Você pode esticar a pele, você pode puxar o músculo, mas ele não ganha em força, ele não ganha em capacidade de contração. Quando você exercita uma musculatura, ela ganha em qualidade de contração muscular. Você precisa, o músculo quando se contrai, ele requisita sangue. No sangue tem os maiores nutrientes para o nosso corpo. Então, quando eu trabalho a musculatura da face, eu vou nutrir a minha pele de uma outra forma, porque a pele está aderida ao músculo. Então, eu vou nutrir a pele porque eu estou trabalhando a musculatura. E o colágeno que a gente vai perdendo com a idade, se eu trabalho a musculatura, eu consigo ter um vigor muito maior na nossa face, através dos exercícios. Me diz uma coisa, Maria Adelaide, a medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai, se a gente não toma esses cuidados e não faz esses exercícios preventivos, a gente vai perdendo também aquela expressão. Exatamente. O que acontece quando a gente só faz a cirurgia plástica e não trabalha essa musculatura? Você vai tentar, quando você sorrir, você está trabalhando a musculatura elevadora da face. Se você puxa e estica, o teu sorriso, a tua capacidade de expressar, fica muda. E o que as pessoas fazem? Muitas vezes, elas usam, para não aparecer aquela ruguinha, elas paralisam ainda mais o músculo. Ah, não, eu não quero que apareça a ruga, então eu paraliso. Se eu paraliso, ele não trabalha. Se ele não trabalha, não tem circulação. É a mesma coisa que fazer um exercício para a perna, para o braço. Então, a academia é um exercício para o rosto, que nós trabalhamos, quando você vai fazer esse processo de estimular essa musculatura, nós temos exercícios que pegam cada parte do músculo. Claro. Então, se eu quero trabalhar o bicular de lábios, eu vou ter determinados exercícios. Que nós já aparecemos, até na outra entrevista, já apareceu o exercíciozinho para trabalhar o lábio. E, se vocês observarem, mexe também o nariz. Então, essa musculatura... Isso trabalhando esse músculo. Mas, diferentemente do que eu disse no início, são mais de 30 músculos da face. Mas esse aqui é muito importante, não é? O bucinador, ele é muito importante. Por quê? Porque ele envolve até a... Os músculos da face não têm muitos ossos que eles se insiram, diferente do resto do nosso corpo. Que o músculo tem um início no osso e um final no outro osso. Na face, muitos músculos, eles se misturam. Eles se unem uns aos outros. E alguns têm inserção em ossos. Mas outros não. Eles se misturam uns nos outros. E o bucinador, ele pega essa área daqui e ele vai até atrás da faringe. Então, ele contrai também a parede de faringe. Por isso que se trabalha o bucinador, não só na estética, mas também pacientes que têm dificuldade de declutição, precisam trabalhar o bucinador. Então, além de tu ficar com esse músculo trabalhado, ficar com a expressão mais elevadinha, cria a bochechinha, continua com a bochechinha, a gente ainda pode resolver esse problema de... É um dos músculos importantes. Pessoas que têm alimentos que ficam parados no vestíbulo da boca, come e sente que tem o alimento ali parado, olha só, o músculo bucinador está flácido. Porque é esse músculo bucinador forte que faz com que, quando você vai engolir, ele suga, ele traz para o centro da língua todo o alimento e você engole. Então, aí não fica o alimento parado. Se uma pessoa sente que ela come e o alimento fica parado, músculo bucinador está flácido. Isso tem idade, não? Não. As pessoas hoje em dia, lembra que no outro programa que eu falei para você, que as pessoas comem mal, não mastigam, não trabalham a musculatura que é a da mastigação. A musculatura da mastigação também é usada na mímica da flávia. Então, você trabalhando essa musculatura, você vai poder comer melhor, engolir melhor, sorrir melhor, ter toda uma harmonia de expressão para poder falar. Existe um milionário americano que ele morreu por pneumonia expirativa. O que é pneumonia expirativa? Pneumonia expirativa é quando você vai engolir e, em vez do alimento ir para o seu estômago, ele vai para o pulmão. A saliva, nós engolimos mais de 600 vezes. Saliva. Por isso que pessoas idosas têm uma tendência maior a se engasgar. Exatamente. Porque como a musculatura vai ficando mais baixa, e aí ela não tem tanta força na língua para jogar o alimento até o esôfago, cai no primeiro buraquinho que nós temos, que é a laringe. Não tinha força. Porque a partir de agora vai ter. Ah, sim. Porque as pessoas, assim como eu, muita gente não conhecia esse lado da fonodiologia, não é? Que assim, da mesma maneira que tu exercita o teu corpo para ficar bonito e também para ficar com saúde, a gente tem que exercitar a face para ficar bonita e também com saúde, não é? Isso é lindo. O que você está dizendo é dentro de mim o que eu mais quero. É unir saúde. É a tua missão, não é? É verdade. Isso é muito bacana, não é? Quanto menos intervenções, melhor, não é, Maria Delayde? Sim, sim, sim. E eu acho que a gente está aí para viver todas as nossas fases da vida e vivê-las bem. É verdade. Isso que é importante, não é? Não adianta a gente chegar numa determinada idade e daí ficar se privando de algumas coisas. Se estamos aqui, vamos ter bem, não é? É verdade, porque assim, poder almoçar com os parentes, com os amigos, comer tudo que tem vontade sem se engasgar, as pessoas vão se privando. Não perder a expressão de alegria, poder sorrir com alegria, não morder o lábio, não morder a bochecha. As pessoas com um bucinador fraco começam a morder a bochecha e não sabem por que morde a bochecha, porque o bucinador é o músculo que vai segurar a nossa bochecha. Então, por isso que as pessoas mordem a bochecha. E tu já percebesse, Maria Adelaide, que pessoas que tentam lutar contra o envelhecimento de outras formas, sem buscar essa forma mais saudável, muitas vezes quando elas sorrirem, elas ficam completamente descaracterizadas. É, é verdade. Nem parecem as vezes pessoas. No Facebook tem várias fotos de pessoas que estão deformadas. Existem grandes profissionais que conseguem fazer intervenções estéticas sem deformar. Mas um músculo que está flácido, ele não fica tonificado porque a pessoa estipou. Claro que não. Ele vai continuar flácido. Então toda função que aquele músculo precisa ter e exercer para a nossa saúde, ela está alterada. Olha, eu já vou mais longe. Eu acho que todas as academias tinham que ter uma fonoaudióloga fazendo exercício. Porque daí a gente faz para o corpo e depois faz para o rosto. Mas é tranquilo, não é, Maria Adelaide? É só ir lá no consultório da Maria Adelaide, que fica na Florencia e Gartua. Qual é o número lá, Maria Adelaide? 53. 53. Tem que ir lá fazer uma visita, conhecer o trabalho dela, que é incrível. E todas essas possibilidades que a fono nos traz. nos dá, nos traz, não é? A Maria Adelaide, obrigada por hoje. Até semana que vem. Direto aqui da mesoclínica, estou com o doutor Tadeu Martins e hoje nós vamos falar da toxina botolínica, que foi um achado para todo mundo, não é? Que todo mundo chama de botox. Botox é uma marca, não é, doutor? É uma marca da Allergan. E acabou ficando botox. É porque foi a pioneira, não é? Foi a pioneira, a primeira marca de toxina botolínica que surgiu foi o botox da Allergan. Claro. E isso aí faz exatamente, quantos anos deve fazer, 25, 23, 22 anos, mais ou menos, que eu ouço falar. Tá, e ele é usado para? Rugas de expressão. Rugas de expressão. De expressão. É ruga móvel. Se a ruga não for móvel, se for uma ruga parada, estática, esta ruga não é a toxina botolínica, não é a eleição para esse tipo de ruga. A ruga é estática. Então é aquela ruga da testa, os olhos. Os olhos para cima, no canto dos olhos, são rugas que se mexem com a expressão facial. Eu acho até que a gente pode comparar a nossa pele, digamos assim, é uma peça de couro que tu deixa dobrada, ela fica vincada, não é? Exatamente. Mas tem uma outra que é o dobra e desdobra, dobra e desdobra. Então, e depois de tanto dobrar e desdobrar, cria o vinho. Cria o vinho. Aí cria o vinho definitivo. Então, para que serve a toxina botolínica? O vulgo, o botox, serve para evitar que haja esse efeito sanfona, dobra e desdobra. Mas daí então, a gente conclui o quê? Que quanto antes tu começa a fazer, tu não vai criar o vinco. Você vê isso? Exatamente. Ele é preventivo também. Porque durante o período, aquele de 5, 6, 4, 5, 6 meses, eu digo 4, 5, 6 meses porque depende muito da pessoa. Tem pessoas que com 4 meses a toxina já foi embora. Outras com 7 ainda permanece. Então, durante o período de permanência, onde não há o trabalho muscular... Se tu está economizando, não é, a tua pele. Então, naquele período, uns 5 meses, não tem o dobro e desdobra. Então, isso serve para prevenção. Para que não tenhamos as rugas definitivas. Então, supõe-se que quem começa a fazer cedo, antes de ter a ruga, já como prevenção, imagino pelos 27, 28 anos... Às vezes antes. Nunca vai ter aquela ruga? Nunca vai ter. Nunca vai formar aquela definitiva. É, porque a gente tem aquele pensamento, assim, eu sei que muitas mulheres pensam como eu, de fazer o Botox quando apareceu a ruga. Depois que ela já está ali instalada. O ideal é começar antes, né? Quando existe um movimento. Tá. Eu tenho pacientes, clientes de toxina butolírica, eu tenho uma especialmente com 15 anos. Que já tem alguma marca de expressão. Quando ela olha para cima, é um pliçado único na testa. Então, uma menina dessas, ela vai ao longo dos anos, até chegar, quando ela chegar aos 25, ela já tem marcas definitivas. Então, para que não chegue... Daí só com preenchimento para tirar a lenda. Ou uma plástica. Na testa, só com peeling. Só com peeling. Ou com plástico, puxando, cortando aqui e puxando. Porque a ruga, a ruga definitiva, é ou ela é esticada pela plástica, a plástica, com as rugas, o que a plástica faz é esticar a ruga. É como um lençol que está amassado. Claro. Se eu esticar, ele desamassa. Se eu largar, ele volta. Ele continua amassado, porque eu não passei o ferro. Esse, o passar o ferro, seria fazer um peeling profundo para devolver o colágeno e deixar a pele integrada de novo. Bom, mas para que não chegue nesse ponto, a toxina brutolínica, ela vai servir, ela vai ter ação dupla. Uma é de não aparecer a ruga da expressão, quando se faz a expressão. Quando ri, quando chora, quando bate o sol, é que a face se contrai, a musculatura se contrai. Então, essa ruga não vai aparecer. E lá adiante não vai aparecer a permanente, que não sai mais nem com a toxina. Depois dela ser profunda e permanente, não adianta fazer toxina, porque ela não vai esticar. Pois é, a minha geração, ela não pôde se beneficiar da... A gente começou a fazer a toxina brutolínica depois que já tinha as rugas. Exatamente. E isso aconteceu com a minha geração. Então, essa geração bem mais nova, se ela começa bem mais cedo com a toxina brutolínica, da mesma forma que tu compra um creme para te cuidar, se tu já começa a ter esse hábito, tu não vai formar rugas de expressão no futuro. Exatamente. É isso? Não, a ruga de expressão já existe. Sim, mas tu não vai... A ruga profunda é produzida pela expressão. Sim. E a toxina, ela tem uma característica... Temos que desfazer o mal entendido. Porque as pessoas acham que botox preenche. É. Botox não é preenchimento. A gente costuma muitas vezes, quando tu vê uma pessoa bem preenchida, até com exagero, diz, ah, essa aqui está toda botocada. Exatamente. Não é isso. Não é isso. Botox, imagina que numa testa inteira, e ao redor dos olhos, dependendo da concentração, dá para fazer com mais de uma concentração, dependendo da concentração, nós vamos ter menos de meio ml colocado numa seringuinha, meio ml. Então, meio ml faz uma bolinha, se eu colocar todo no mesmo lugar. Claro. E esse meio ml vai ser espalhado por toda a face, ao redor dos olhos e na testa. Então, ele não preenche. Ele faz o quê? Ele faz uma paralisação e um relaxamento da musculatura que proporciona a roga de expressão. Terminou o efeito, ele não existe mais. E ele não tem nenhuma ação, sequela ou ação no volume do rosto. Então, o volume grande é de preenchimento mal feito. Isso. Preenchimento mal feito. É. Que se olha para o paciente e se vê uma bochecha maior do que o rosto. Doutor Tadeu, mas a própria toxina botolínica, ela tem que ser aplicada por uma pessoa experiente, não é? Porque a gente vê muitas pessoas ou que ficam com a pálpebra um pouquinho caída, ou com o olho muito aberto, que não fica natural. Ou com uma florecília mais alta que a outra. Com aquela cara de mar, não é? Sempre tem que ser um profissional experiente para fazer na medida certa e no lugar certo. É, eu não digo experiente, mas que saiba fazer. Não precisa ter toda a experiência do mundo, mas tem que ter aprendido com a pessoa certa. Claro. Se eu aprender com a pessoa errada, eu vou fazer errado para o resto da vida. Digamos assim, doutor Tadeu, se um jovem, ele já quer se prevenir, tanto meninos quanto meninas, querem já começar a fazer um tratamento. Se eles chegam aqui, na frente do médico, o médico sabe dizer se eles estão propensos a ter mais rugas ou não pela expressão? Ah, com certeza. Pessoas com expressão muito forte, principalmente no sorriso ou naquela expressão feita quando bate o sol ou uma luz forte, que quando drai o rosto, tem principalmente homens, tem rugas que vão do canto do olho, a expressão vem até o meio da maçã do rosto. Imagina. Eles vão ser pessoas bem rugadas, naquele trajeto. E daí a pessoa acaba deixando chegar num ponto que só cortando que resolve, não faz nada. Eu digo que nessas o lifting não funciona. Nem funciona. Só o que funciona é o peeling. O peeling de fenol. O peeling de fenol é o que funciona. Porque um lifting, ele estica as rugas. Claro. O lifting é feito não para um rosto extremamente enrugado, mas para um rosto flácido. O grande máximo do lifting é a flacidez. A grande ação do fenol é a ruga. E o fenol é ruim para ruga e muito bom para flacidez. Às vezes, dependendo do paciente, nós temos que combinar técnicas. Combinar a escolha. Faz o lifting e depois o peeling, ou faz o peeling e depois o lifting. O peeling, além de tirar a ruga, ele rejuvenesce a pele. Ele entregaria para o cirurgião plástico, que vai fazer o lifting, uma pele jovem. 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 Características de pele jovem. Para trabalhar muito melhor. Para trabalhar muito melhor. Então, o resultado do lifting seria muito melhor se tinha um pré peeling. Doutor Tadeu, e por que que quando a gente faz o botox, quando a gente fez a aplicação e ele entrou já no seu efeito final, a gente tem aquela sensação de que parece que tu está com uma expressão descansada? Porque abre o olhar, porque levanta um pouco a sobrancelha. A impressão que dá é que tu veio de umas férias, mesmo sem ter dormido. Ele dá um ar saudável, um ar descansado mesmo. Não faz essas rugas no canto do olho e o olhar fica mais aberto, o olho fica mais grandinho. É. Mesmo em pessoas de olho. Você está esperando o que para fazer o seu botox? O que fazer, né, doutora? É. Vamos prevenir também, né? Eu sou adepto número um. É, isso aí. Mas nunca esqueça. Fazer com um profissional que seja capacitado e que tenha experiência, ou pelo menos que tenha aprendido com alguém muito bom, não é, doutor Tadeu? Para não fazer aquelas aberrações e dar um aspecto bem natural, não é? Exatamente. Muito obrigada por hoje. Semana que vem é claro que a gente cabuta Tadeu aqui. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafri antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafri pra aproveitar. T plenty de potência ainda. É pra com você que vai sair da cidade. Tudo há pra ver. Ok, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos desapegar. Aqui a gente desapega com Laura Desapega RS. Laura, vamos convidar todo mundo para desapegar, não é? Isso, agora o moderno é desapegar, é reciclado, né? Pois é, tá super em alta, não é? Além, ó, gente, de dar um alívio quando a gente desapega, não é? Laura, pra quem não assistiu os nossos programas anteriores, o que que é o Laura Desapega RS? Bom, o Laura Desapega é um trabalho que eu tô fazendo com a minha equipe, que a gente ajuda as pessoas a desapegar. O que que é isso? A gente, por exemplo, a pessoa tem um imóvel, seja um apartamento, uma casa que tá cheio de imóveis e objetos. Eu vou lá com a minha equipe, a gente arruma tudo, bota preço e vende. Então, o que que é importante a gente ver, assim, que tem, que qual é o primeiro impulso? É sair dando tudo. Com certeza. Então, eu sempre digo assim, pra não esperar, dar no final, depois que a gente deu tudo, se sobrou alguma coisa, faz uma doação. Claro. Tá? Então, assim, o nosso trabalho é esse. A gente entra dentro das casas, bota preço e vende. Desde mesa, cadeira, sofá, tapete... Tudo que tem dentro da casa. Tudo. Rogão, geladeira, mesa, panela, toalha, toalha de banho, lençol, quarto... Até toalha de banho. Tudo se vende. Talheres, tudo. Potes, brinquedos, às vezes revistas, livros, tudo que tem em uma casa, Carmen. É possível de ser vendido. Tudo. Não, e é impressionante como tem coisas que a gente cansa no dia a dia da gente, que pro outro tem super valor, não é? Sim. Alguém pode aproveitar, né? E o legal é isso, assim, que são pessoas que têm interesse de comprar essas coisas, né? Ou porque gostam de coisas antigas, ou porque gostam de reciclar, ou porque querem comprar com preço mais acessível também. E precisa ser antigo pra entrar no Lauro de Zapé BRS? Não, não precisa ser antigo. Apesar de vocês venderem também pra antiquários, não é? Pra pessoas que gostam. Porque se tu pega um apartamento mais antigo, provavelmente tem peças antigas. Mas não precisa ser antigo, não é? Não, não precisa. E nem precisa ser alguma coisa de super valor, uma peça que tenha um valor. Na realidade, assim, tudo tem valor. Mesmo que não seja uma antiguidade, uma peça rara, tudo é possível de ser vendido. Então não importa. Por exemplo, se tu tem numa casa essa tua sala, é possível de vender. Sim, ela não é antiga, é uma sala contemporânea que não tem nenhum. A Karolê resolveu mudar de casa e ficou lá. Mudar, sei, eu estudei de cidade, país. Ou quero mudar toda a decoração na da sala. Exatamente. Tudo é vendável, tudo é possível de vender. Tudo se vende, não é? Tudo. Não precisa ser antigo, pode ser novo, pode ser lançado. Pode ser muitas vezes com pequenos defeitos. A gente tem pessoas que cumpram para restaurar, que adoram. Adoram. Às vezes podem ser peças que nem estão em tão bom estado, valem menos, mas valem. Então por isso que eu acho importante ressaltar, sim. Às vezes a gente entra em locais que estão fechados há dois, três anos, quatro anos. Para nós não importa. Claro. O nosso trabalho é ir lá, fazer uma avaliação. A gente arruma, se precisar, a make-up limpa. Fica tudo lindo, bem legal na casa para poder fazer a viagem. Para atrair o comprador, não é? Claro. Laura, me diz uma coisa. E dentro desse teu trabalho, tá? A gente, eu acho que se encaixam muitas pessoas, aquelas pessoas também, que acabam guardando tudo num depósito, numa garagem. Fica aquele monte de coisa empilhada. Que tu não mexe nunca, não é? Só juntando sujeira. Sim, aham. E coisas assim que a gente acaba não mexendo, não é? Todo mundo tem um depósito no prédio, ou seja na sua casa, ou então no quartinho ali da empregada. Tu vai só empilhando e acumulando coisas que nunca mais vão te interessar. E que tu poderia fazer dinheiro com aquilo, não é? Isso, e que fica ocupando espaço, a energia fica parada também. Daí o que a gente faz nesses casos? A gente vai até o local e muitas vezes a gente compra um lote de produtos. Isso também é possível de acontecer. E quais são os casos que acontecem de a pessoa querer se desfazer? Bom, acontece muitas vezes assim, a pessoa morava numa casa grande, uma residência grande e vai pra um menor. Então ela levou muita coisa, mas ficou muita coisa dentro dessa residência. É possível fazer a venda. Também assim, muitas vezes, ou então a pessoa muda pro exterior, tem muita gente reciclando, mudando de cidade, também fica a casa inteira. E muitas vezes quando morreu, quando faleceu, um familiar, que daí fica ali e a família não sabe o que fazer, a gente consegue fazer um bom trabalho também, né? Sim, não vão se envolver emocionalmente, não é, com as coisas. É, o difícil é isso, essa parte afetiva é o mais difícil, né? É muito complicado, não é, Laura? Laura, e como é que as pessoas ficam sabendo, no caso, assim, elas podem te contratar pra tu fazer o desapego delas e elas podem também ir nos teus desapegos, não é? Isso. Como é que funciona? Bom, elas podem nos chamar, no caso do desapego delas, a gente vai até o local, faz uma avaliação que não tem custo, né? E depois, na etapa seguinte, sim, que faz essa organização e a venda, né? E também, Carmen, no caso, que a pessoa tem, assim, ela não tem uma casa inteira, mas de repente ela tem, assim, uma garagem cheia de ferramentas, de coisas antigas, ou então armário com cristais, louças. Ou o filho que casou e quer vender o quarto inteiro do filho. Isso, nesse caso, também é possível, há a possibilidade de comprar um lote. Também é possível ser assim, lotes menores, não é? Isso, lotes menores. Não, a gente tem que simplificar a vida, não é, Laura? Tem que ser. E a Laura veio pra isso, pra nos ajudar a simplificar, a tirar todas aquelas coisas que a gente acaba guardando e não usando, com certeza vão servir pra alguém e vão reverter em dinheiro pra quem está entregando suas coisas, não é, Laura? Laura. Laura, pra entrar em contato contigo... Pode ser pelo Laura de Sapega RS, que tem no Facebook. E pode ser pelo telefone do WhatsApp, telefone WhatsApp 993-77-1704. E lembrando também, Carmen, que a gente está fazendo esse trabalho em Porto Alegre, em litoral e todo o interior do Rio Grande do Sul. É, isso é muito bom a gente avisar, porque, principalmente no litoral, hoje as pessoas estão vendendo suas casas pra irem pra casas de condomínio, não é? Aham, é isso. E muitas vezes querem tudo novo, então botem tudo pra vender. Laura de Sapega RS e semana que vem é claro que ela está aqui comigo. Hora de cuidar dos nossos bichinhos de estimação. E é claro que eu estou aqui na Bicho Mania. Estou com a doutora Marcele, hoje, que é clínica geral. E hoje, Marcele, vamos falar dos cuidados com os nossos bichinhos no verão, não é? Tu vai viajar com eles, leva pra praia. O que pode acontecer? O que é bom, né, sempre antes da gente pensar em viajar com o animalzinho, né? É trazer o médico veterinário pra gente fazer uma avaliação da condição de saúde desse paciente, até se ele tem condições de viajar. Claro. Atualizar as vacinas, o protocolo de vermífagos, também produtos antipulga e anticarrapatos, né, que a gente sabe que na praia vai ter uma maior incidência, né? Sempre bom cuidar em relação à ida na praia, né? Que, na verdade, o indicado é o animal não ter contato com a areia, né? Porque esse contato pode predispor a conjuntivite, a dermatitis, a infecções no ouvidinho, né? E às vezes você pensa que tu está fazendo um bem pro animal, né? Isso, exatamente. E acaba prejudicando ele, né? Acaba prejudicando. Principalmente se esses animais que já têm alguma alteração de pele, né, que dá uma dermatopatia, eles vão ser animais mais sensíveis. Sempre cuidar também a exposição ao sol, né? Nunca esquecer das almofadinhas dos animais, né? Que é a temperatura do chão, a temperatura da areia, pode lesionar, pode machucar. E o que que tu sugere? Molhar? O ideal é assim, ó. Tem um lugar, né? Se vai levar. Porque acaba que o proprietário acaba levando, que é animalzinho junto, né? Ter um lugar com uma sombra adequada pra ele, água disponível, priorizar o uso do protetor solar, principalmente no focinho, nas pontas das orelhas. É como se fosse a gente, tem que ter todo cuidado, igual principalmente se fosse um bebezinho que não sabe que tá ali, que você deve sol, né? O Marcelo diz uma coisa, é muito comum quando a gente vai pra praia, tu acabar, pela facilidade de casa, banheira, água, tu acabar dando banho ali mesmo. Que cuidados tem que ter com esse banho, não precisa secar, o que tem que fazer? É, o ideal é isso mesmo, né? É os proprietários se preocuparem em realizar o banho no animal, principalmente pensando em tirar a areia, tirar o banho de sal, né? Dar um banho de água doce, que a gente chama, pra diminuir um pouco essa areia que fica no animal, que pode predispor a dermatite, né? O banho, o ideal é sempre banhar e secar. Principalmente os animais de raça de pelo longo, né? Mesmo aqueles, assim, ó, que insistem em entrar na piscina, que tem uns que amam, né? É, assim, tem animal que tem maior predisposição e alterações na pele, né? Esses a gente se preocupa um pouquinho mais, mas tem alguns animais que, com o pelinho mais curto, né? Que não vai predispor a uma dermatite, mas assim, é sempre bom ter os cuidados, né? Pra evitar esse tipo de quadro. É, então, assim, ó, gente, isso é coisa séria, não é brincadeira. O animalzinho de estimação, ele não está ali só pra enfeite, não é? A gente tem que ter todos os cuidados necessários com ele também, não é, Marcelo? Isso, porque às vezes a gente fica naquela motivação, né? De, ah, olha, vários pra praia, mas tem que ter uma série de cuidados igual tem que ter os nossos, né? Ah, isso é tudo. Mas a gente também, essa parte de passar o protetor solar, cuidar do sol, eles também transferiam o cuidado que a gente já deve ter conosco, né? Pros animaizinhos também. Pois é, e se você fica aqui em Porto Alegre, tem uma bicho mania 24 horas pra atender, não é? Isso, isso. Isso é uma tranquilidade pra gente. Você sabe, Marcelo, que faz dois anos que eu conheci a bicho mania e foi num carnaval que eu passei aqui em Porto Alegre e eu precisei de uma urgência pro meu cachorrinho. e vim aqui na bicho mania e nunca mais saí, porque eu fiquei encantada com essa clínica, com o profissionalismo de vocês, com a competência de vocês e com o carinho com que vocês tratam tanto os nossos animaizinhos quanto os donos dos animaizinhos, porque a gente vai pra casa de coração apertado quando precisa deixar, né? E eles têm, assim, uma tensão, gente, que vocês não têm noção. Então, pra mim, assim, a bicho mania foi um presente que a gente ganhou, porque a gente sempre foi muito bem recebido aqui, os nossos cãezinhos, pra tu ter uma ideia, quando a gente diz, vamos pra bicho mania, eles saem correndo dentro do carro. E isso, pra gente, é muito bom, porque é como a criança quando tu leva na escola, não é? Sim. Tu sabe que se o bichinho quer ir, é porque ele sabe que ele é bem tratado e bem cuidado, não é, Lacele? Eu acho que esse é um dos principais motivos, né, que a gente se encoraja, assim, a cuidar dos animais e a gente também se colocar no lugar do proprietário. A gente também gosta de ser bem tratado, bem cuidado, a gente sabe que o proprietário vai sentir falta em casa, né, do seu animalzinho, então a gente tenta sempre se colocar no lugar dele pra fazer o nosso melhor possível, né? Eu acho que esse é o objetivo de todo veterinário e de todos os vetos aqui da clínica se preocupam bastante com isso. E aqui na Bicho Mania, isso aqui, gente, é um mundo, porque eles trabalham com a melhor tecnologia, não é? Os equipamentos são maravilhosos pra cuidar dos nossos bichinhos. Tu traz aqui, tu fica descansado. Isso, a gente tem a internação, né, 24 horas, a gente tem vet 24 horas, tem os procedimentos cirúrgicos, tem o bloco, a gente tem disponibilidade do paciente vir aqui fazer raio-x, fazer outra som, fazer examezinho de sangue, então a gente consegue, né, ter um bom suporte pra esse paciente, pro proprietário, né, não precisar ficar se deslocando pra cada exame que vai necessário. ser realizado, então a gente fica contente de poder oferecer esse serviço pra vocês. Pois é, e a Bicho Mania, ela fica num local, assim, que muito de fácil acesso, que é aqui na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Columbo, qual é o número aqui, Marcele? É 1241. 1241, tem estacionamento na frente, então é muito seguro pra chegar e 24 horas de atendimento. hoje o recado foi direto daqui, da Bicho Mania, com a doutora Marcele, que é a primeira vez que está aqui comigo, mas vai ser a primeira de muitas, né, Marcele? sempre sim. E siga as dicas da doutora. Hoje, direto da Estofaria Venturini, nós vamos falar sobre restauração de móveis. você tem aquele móvel que você precisa arrumar, ou que você quer dar uma cara nova, é só vir aqui na Estofaria Venturini. Nós temos aqui essa penteadeira, que eu estou perdidamente apaixonada por ela, Joyce. E a cliente é louquíssima por ela. Pois é, essa aqui era branca, conforme as pessoas estão vendo, não é? Isso. E ela foi toda, foi feita toda adoração nela. Toda adoração nela, tanto por fora, quanto por dentro das gabinas. Olha que coisa mais linda, gente. E o que é de perfeito o trabalho da Estofaria Venturini. Aham. E agora falta estofar essa cadeirinha aqui, que é a... Que faz conjunto. Que faz conjunto com a penteadeira. E ficou maravilhoso, não é? Ficou. Esse aqui também era um móvel mais simples, branco, não é? É. E que de simples ele não ficou nada, né? Não ficou nada. Ela está apaixonada. Ele está incrível, esse gaveteiro. Também é um gaveteiro, eu imagino, de quarto. É. Olha como ele ficou lindo, gente. Na mesma parte que a penteadeira. Era branco e ele também recebeu esse trabalho todo de adoração, não é? Também recebeu. Bom, e essa mureta aqui, isso aqui parece aquelas coisas de igreja, não é? Aham. Eu acho que tem que ser uma peça decorativa. É. Para dividir ambientes. Ela fica na casa da cliente fazendo a divisão de ambientes. Divisão de ambientes. Essa aqui, que cor era, Joyce? Também era branca. E ela ganhou essa modernizada, não é? Ganhou essa modernizada, não é? Ganhou essa modernizada. O que foi feito? O que foi feito nela? A gente passou uma laca nela e fizemos essa parte do... Brilhosa. É. Foi a cor automotiva que diz, né? Não, ficou linda. Ficou linda e tirou aquela coisa mais antiga da madeira que é a cor de madeira, né? A cor de madeira. Olha as mesinhas também. Que provavelmente já estava opaca, não é? Já. As mesinhas, olhem essas mesinhas, gente. Essas mesinhas também eram madeira. Também eram madeira. Uma era bordô e a outra era cor de madeira. E agora elas ficaram em baixo, são mesinhas de apoio. São. Não é? E olhem esse baú de beirada de cama, gente. Senão ficou o máximo. Esse aqui era madeira também? Também madeira. Deu uma super modernizada dele, né? Deu. Porque o pessoal está fazendo bastante usando essa tinta automotiva. Claro. Para passar nos móveis, para deixar... E a tinta automotiva daí pode usar a cor que quiser. A cor que quiser. Porque são muitas cores, não é? São muitas cores. É. E tu sabe, Joyce, que eu acho que fica muito legal também a gente usar, por exemplo, um móvel que tenha uma linguagem mais clássica, mais antiga, com uma pintura mais moderna, ou até um tecido mais moderno, não é? Que tu faz aquela brincadeira do contemporâneo com o clássico e fica super charmoso. Fica. Então esta é só mais uma das facetas da estofaria Venturini. Que, além disso aqui, faz uns estofados maravilhosos. Faz aquela sua bergera dos sonhos. Trabalha com o Capitone, com o Chesterfield. Faz um trabalho, assim, incrível, não é? É. Comprometimento na entrega. Eles dizem que vão entregar e entregam, não é? Não é com a maioria, não é? Não. E é a preferida dos arquitetos e decoradores aqui do Rio Grande do Sul. A estofaria Venturini, ela atende você rapidamente, mas se você não puder vir até aqui, ela vai até você. Atende no interior também, não é? No interior, claro. No litoral, não é? É. E deixa tudo impecável. E nada melhor do que início do ano, não é, Joyce? Pra gente dar um jeito na casa. Isso mesmo. A estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Mas, conforme eu disse, se você não puder vir até aqui, a estofaria Venturini vai até você. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.